O Brasil já conquistou 124 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, que começaram na última sexta-feira. Foram 54 medalhas de ouro, 37 de prata e 33 bronzes. Os Estados Unidos aparecem no segundo lugar geral, seguidos pela Argentina. 339 atletas brasileiros disputam o torneio em 17 modalidades. É a maior delegação da história do Brasil em uma edição desses Jogos. O Brasil tem 86% do time apoiado pelo Bolsa Atleta. Só neste ano está previsto um investimento federal no programa de cerca de 28 milhões de reais. Boa sorte aí para os nossos atletas, né? Com certeza.